Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui, mais um teste aí com o Mi Pad 5 é um aparelho com um som estéreo quadrifônico, ou seja, ele tem 1, 2, 3, 4 alto-falantes e tem um som muito bom, e eu vou colocar agora só para testar o som dele no som ele também tem suporte aqui em efeitos sonoros ao Dolby Atmos que está aqui no modo pré-definição dinâmico então ele detecta se você está assistindo um filme, ou ouvindo uma música, ou jogando e vai setar aqui para vídeo, música ou voz basicamente isso, se você quiser mexer na equalização, ele também te dá algumas opções principalmente em música, rock, jazz, clássico, mas você pode mexer aqui então nesse vídeo de agora, eu só vou ouvir música com ele deixa eu só ver aqui se está no volume médio beleza, está no volume médio e aí eu separei algumas músicas aqui para a gente ouvir vamos testar aqui todas no volume médio e também no volume máximo no volume máximo ele fica muito alto eu já sei que chega a incomodar até a vizinhança mas não chega a ser uma caixinha de som externa, bluetooth não mas é um som bastante alto e bastante imersivo por ser 4 caixas então para você que assiste aí séries, se você quiser dispensar o fone de ouvido dá para fazer isso com esse tablet, beleza? para jogos, eu ainda não joguei mas eu acho que talvez dê para ter uma noção pelo menos de direita e esquerda muito boa mas a parte espacial de quem está atrás de você eu acho difícil, mesmo sendo quadrifônico então vamos lá, primeira música uma música mais abafadinha você vê que a própria música vai crescendo, não é o som que é ruim não e já já eu vou aumentar um pouquinho só para a gente ver aqui a questão da qualidade eu estou usando um microfone de lapela então basicamente eu estou recebendo som só dessa parte aqui mas eu vou tampar aqui para vocês verem que sai som nos quatro lados, beleza? tranquilo, vou outra botei essa aqui com o baixo porque ele tem um grave bem legal esse tablet, isso eu gostei bastante e o que eu achei mais legal é que a Xiaomi encontrou um ponto aqui de altura que chegou pertinho de onde ele iria distorcer mas ela chegou lá e parou né opa, daqui não passa mas me parece que a caixinha de som vai mais se você mexer em termos de som esse tablet é totalmente aprovado na minha opinião bom, vamos mais uma bom, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. 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 Vou deixar vocês ouvirem mais um pouquinho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vacilou aí, perdeu o tempo, depois não reclama, hein? Tem gente que aparece só depois dizendo, pô, ainda tá aberta, aí eu digo, não, já fechou. E você tá justamente nesse período agora aí do quase fechou, pra pegar os números restantes, beleza? Links na descrição se for comprar, vários outros links também na descrição de outras coisas que pode interessar. Vou ficando por aqui, um abração. Tchau, tchau.